Teracora, da estudia de 173 anos, não é recordar que não é sacanaferenco. É metade a plataforma, tá? É metade a plataforma, tá? Para servir o barrio de Teracora. É saco o nosso desse, depois, que não se chama o barrio junto e intercambiado de ideia, não, para o ato, quatro pontos, não, o mestre de atenção urgente, assim, nós, para trazer um plano de trabalho segundo prioridade e com o nosso mestre vai executar o trabalho, não. Para dar resultado, dame, passou, o mestre, para trazer planha e para ver o resultado. Esperando, não tiver tempo, nem, é plataforma que está, é plataforma que está consistindo de três pessoas, com a senhora Carila, e a senhora Jolanda, Lauriane, não é como? Lauriane. Lauriane. Ah, não é? E também, e também Lina, que está nos conselheiros, que está lá, duro, é dia, não é que para nós podermos celebrar, é dia, não é de ter a coragem. Nosso logo está aí, positivismo, paz, amor e justiça, justiça de Deus. Nós queremos, para nós, em um centro de barrio, virar, um centro, que tem uma boa informação, um centro de barrio, que tem um trabalho, um centro de barrio, que tem uma lésia, de um papelamento, e tudo o qual não nos tem necessidade, gerir, ou para nós, que tem um deseo, como plataforma, paz e tudo isso aí, e nós, o nosso avalcanço, é um governo, moralmente, é um acesso, atender, com o acesso, e nós, deputados, nós esperamos, tudo o que é bom, para nós unir, de terra, com a raposa, de uma maneira, tranquila, e também, há um problema, de ideia, não é de lado, então, respeitar, ideia, não é de lado, também, e aí,